Banheiro interditado, escada rolante sem funcionar, desorganização. Essas são algumas das reclamações dos passageiros que passam pela rodoviária do Rio. Quem precisa usar o banheiro gratuito da rodoviária do Rio se depara com um aviso de manutenção. O espaço está fechado há pelo menos três meses por conta de vazamentos. Para não pagar a taxa de R$ 3,00 cobrada no outro banheiro da rodoviária, os passageiros precisam ir até o sanitário fechado, pegar um voucher e ir até o espaço pago para conseguir a gratuidade. No entanto, isso não é avisado e passageiros acabam gastando dinheiro muitas vezes. Quando eu vim comprar passagem, eu estava tão apertada que eu tive que pagar. O Ministério Público do Rio chegou a instaurar o inquérito para apurar uma possível prática de cobrança indevida no valor do banheiro, já que quem compra passagem aqui na rodoviária do Rio tem direito ao sanitário gratuito. Segundo funcionários, os problemas no banheiro gratuito se estendem há dois anos. Nesse período, o espaço já abriu e fechou diversas vezes. Mesmo assim, o governo do estado renovou por mais um ano o contrato com a empresa responsável pelos banheiros do terminal. Outro problema verificado pela nossa equipe nesta quinta-feira foi na escada rolante, que está sem funcionar há duas semanas. Idosos, pessoas com dificuldades de locomoção e passageiros com malas grandes enfrentam dificuldades para descer. A escada rolante é uma péssima, mas é abuso. Eu estou com o joelho ruim. Não é certo. Sobre o problema na escada rolante, a rodoviária do Rio informou que oito degraus quebraram e as peças para o concerto precisam vir de São Paulo e de Santa Catarina. E que os funcionários estão trabalhando nesse momento para que a escada rolante volte a funcionar. Já em relação aos banheiros, a empresa responsável não retornou os nossos contatos.